Muito bem, limpe seus óculos e acenda seu cérebro. Aqui estão 12 enigmas para verificar suas habilidades de observação. Se você estiver preparado para testar seu olhar para detalhes e suas habilidades de pensamento lateral, então esses enigmas são exatamente do que você precisa. Depois de cada questão, você terá 10 segundos para descobrir a resposta correta. Se a qualquer momento você precisar de mais tempo, sinta-se à vontade para pausar o vídeo. Não será considerado trapaça, eu prometo. E certifique-se de apertar o botão de inscrição e tocar o sino de notificações para se juntar a nós no incrível. Ok, vamos lá! Número 1. Encontre as palavras. À primeira vista, esta é uma cena comum que você pode observar em qualquer piscina pública. Mas há muito mais acontecendo aqui do que você pensa. Nesta imagem existem 4 palavras escondidas. Você é rápido e ligado o suficiente para encontrar todas elas dentro de 10 segundos? Espero que você tenha tido tempo suficiente para identificar as palavras escondidas. Feliz, piscina, verão e água. Quais você achou? Conte pra gente nos comentários. Número 2. Matemática mental. Vamos verificar o quão bom você é em resolver cálculos de cabeça. Pronto? Adicione 1000 a 40. Em seguida, adicione 1000 novamente e acrescente 30. Adicione mais 1000 e outros 20. E por fim, acrescente outros 1000 e em seguida 10. Se a primeira resposta que veio à sua mente foi 5000, você está errado. Na verdade, a resposta correta é 4100. Os números podem parecer fáceis, mas esse enigma testa sua atenção aos detalhes. Confira. Temos 1000, 4 vezes, então são 4000. E 4000 mais 40, mais 30, mais 20, mais 10, somam 4100. Número 3. Fuga de peixes. O Marcos é um grande fã de peixes de aquário. Quando ele saiu para o trabalho de manhã, havia 10 peixes em seu aquário. No entanto, quando voltou para casa à noite, descobriu que 3 de seus peixes haviam desaparecido, 4 morreram e 1 havia afundado. Dia ruim, hein? Quantos peixes ainda estão no aquário? Espero que 10 segundos sejam suficientes para você fazer os cálculos. Todos os 10 peixes ainda estão ali, pois eles não tem como sair de um aquário fechado. Haha, peguei vocês, hein? Número 4. Vista aérea. Olhe atentamente para esta pirâmide colorida. Linda, não é? Agora, veja ela de cima. Você precisa ser rápido e usar seus 10 segundos para entender qual destas vistas de cima, A, B, C ou D, corresponde à pirâmide original. A resposta correta é a C. Essa é a única vista de cima onde as cores correspondem às da pirâmide original. Ufa, isso foi confuso. Número 5. O que há de errado? Você consegue descobrir o que há de errado nessa imagem? Mais uma vez, preste atenção aos mínimos detalhes. Tic-tac. Seu tempo começou. A coisa estranha aqui é o papagaio. Como ele chegou lá? As aves tropicais não são conhecidas por seu amor pelo inverno. Número 6. Biscoitos roubados. Um dia, João, um pai de 4 filhos, saiu para uma caminhada à noite. Mas ele não saiu para tomar um pouco de ar fresco. Ele estava planejando comer alguns biscoitos de manteiga de amendoim. Ele não podia fazer isso em casa, já que sua esposa tem uma forte alergia a amendoim. E seus filhos estavam de castigo e não deveriam comer doces por uma semana. No entanto, quando João abriu o pacote, ele estava vazio. Os biscoitos desapareceram. Quando ele chegou em casa, chamou todas as crianças na sala e perguntou quem tinha comido os biscoitos. Cristóvão, o mais novo, disse que estava brincando com seu trem de brinquedo. Roberto respondeu que estava ajudando a mãe a fazer uma torta na cozinha. Lisandra mencionou que ela também estava na cozinha. Ela estava ajudando a mamãe a fazer uma cobertura de manteiga de amendoim. O filho mais velho, Davi, disse que ele estava lá em cima fazendo o dever de casa. O bom e velho pai soube na hora quem era o ladrão de biscoitos. Você consegue descobrir isso em apenas 10 segundos? Lisandra comeu os biscoitos. Como a esposa de João é extremamente alérgica a amendoim, é bastante improvável que ela estivesse fazendo uma cobertura de manteiga de amendoim com a filha. Número 7. Um emoji perdido. Observe esta imagem cuidadosamente. Uau! Tem muita coisa acontecendo aqui. Mas você consegue identificar um pequeno emoji na imagem? Lembre-se, você sempre pode clicar no botão de pausa se precisar de mais tempo. Ah, aí está. Eu pensei que nunca iria encontrar. Número 8. Tragédia em um restaurante. William, um empresário de sucesso, foi morto no restaurante em que estava almoçando. O criminoso só poderia ser outra pessoa do lugar. Quando a polícia chegou, levou todos os clientes para o interrogatório. Karine disse aos detetives que estava escrevendo um novo capítulo do seu livro. Paulo disse que estava esperando na fila do banheiro. Daniela estava colocando o casaco após ser pago pela refeição. Roberto estava conversando ao telefone com sua namorada. Não demorou muito para os detetives descobrirem quem era o assassino. Você é capaz de fazer o mesmo em 10 segundos? O culpado é o Paulo. Além dele e da vítima, havia apenas outras 3 pessoas no restaurante. E todas estavam ocupadas. Portanto, não poderia haver qualquer fila para o banheiro. Número 9. Assassinato à meia-noite. Susana dividiu um apartamento com sua amiga Larissa há mais de 3 anos. Um dia, ela chegou tarde do trabalho em casa e não viu ninguém no apartamento. Ela estava tão exausta que fez o jantar e foi para o seu quarto assistir à televisão. No entanto, por volta da meia-noite, Susana foi morta. Quando a polícia chegou, eles tinham 3 suspeitos para interrogar. A colega de quarto de Susana, Larissa, sua amiga Karine e seu namorado, Matheus. Larissa disse aos policiais que tinha tomado algumas pílulas para dormir e dormir o dia todo. Karine explicou que foi visitar a Susana rapidamente antes da meia-noite e que sua amiga estava bem, só um pouco cansada. E Matheus disse que foi ele quem encontrou Susana quando chegou para vê-la às 2 da manhã, depois de terminar o turno dele no trabalho. Você consegue descobrir quem é o criminoso em 10 segundos? Larissa é a assassina. Ela mencionou que depois de tomar as pílulas para dormir, dormiu o dia todo. Mas à meia-noite ela já teria acordado. Número 10. De quem é o cachorrinho? Você consegue descobrir de quem é esse cachorrinho apenas olhando para essa imagem? Uma pequena dica. Preste atenção em todos os detalhes. Você nunca sabe o que pode ser uma pista. Você chegou à conclusão de que o dono do cachorro é o menino do meio? Se sim, então você entendeu. Ele é o único que não está tentando acariciar o cachorro por curiosidade. Número 11. Encontre o assassino. Um jovem foi esfaqueado no banheiro de um restaurante famoso. Nossa, foi no mesmo restaurante onde o outro cara foi morto. Eu acho que prefiro pedir uma teleentrega. É óbvio que o assassino é alguém que também estava jantando no restaurante. Concentre-se na imagem e encontre o criminoso. Seja rápido. Lembre-se de que você está sendo pressionado pelo tempo. O assassino é o homem na mesa número 4. Sua camisa parece rasgada como se tivesse lutado. Mas o mais importante é que ele está tentando comer um bife sem uma faca, pois não há uma lá. Ele deve ter usado para esfaquear a vítima. Número 12. Um poço arrepiante. Ricardo estava voltando para casa depois de um longo dia no trabalho. Ele estava andando pelo parque quando alguém bateu na sua cabeça por trás. Ele acordou em um poço. Por sorte, não havia muita água ali. Mas assim que o Ricardo tentou sair do poço, percebeu que as paredes eram escorregadias demais. Ele então viu uma corda com um balde amarrado nela. O balde estava bem baixo, mas por mais que tentasse, o pobre Ricardo não conseguia alcançá-lo. No entanto, depois de pensar no problema, ele encontrou a solução. Apenas 15 minutos depois, ele estava fora e em busca de segurança. Você consegue deduzir como o Ricardo escapou? Ele tirou os sapatos e um a um jogou-os no balde. O peso adicional trouxe o balde para baixo. Assim, Ricardo conseguiu escapar. E é claro, foi capaz de adicionar mais um item na sua lista de coisas para fazer antes de morrer. descobrir quem foi o abobado que o empurrou para dentro do poço. Então, incríveis, quantos enigmas vocês resolveram? Contem pra gente nos comentários. Lembrem-se de dar um joinha a esse divertido vídeo, desafiar seus amigos e enviar para eles. Além de apertar o botão de inscrição para ficar no lado incrível da vida. Tchau.